Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha o armado e as paredes Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Fugão e reladeira, uma cama que eu comprei na OLX Tô feliz, agora ficou bom, bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortofon Agora ficou bom, bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortofon Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha o armado e as paredes Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Fugão e reladeira, uma cama que eu comprei na OLX Tô feliz, agora ficou bom, bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortofon Agora ficou bom, bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortofon Amor no meu colchão da hortofon Amor no meu colchão da hortofon Vamos pegar no maquil mais gostoso de dançar Já ouviu no maquil mais um colchão da hortofon Olhei o salto da minha conta Estava zerado Hoje é quinta-feira, amanhã já tem vaqueada Não sei o que fazer, já tô baguninhado Um beijo que tem agora é pegar emprestado Vou procurar um magiota evangélico Que não mate, só ore pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No colom de vaquejada Que vai no coração do dia Eu gasto o meu dinheiro, é fazendo terapia Eu gasto o meu dinheiro, é fazendo terapia No colom de vaquejada Amanhã é o dia, vou comprar daí Fico lá no Pai de Maria Eu gasto o meu dinheiro, é fazendo terapia Eu gasto o meu dinheiro, é fazendo terapia No colom de vaquejada Amanhã é o dia, vou comprar daí Fico lá no Pai de Maria Eu gasto o meu dinheiro, é só lá no vale Eu fugir do cavalo O vaqueiro é o forró Já vem, Jorginho Olhei o salto da minha conta Estava zerado Hoje é quinta-feira, amanhã já tem vaquejada Não sei o que fazer, já tô baguninhado O jeito que tem agora É pegar enfrestado Vou procurar um agiota evangélico Que não mate a hora e pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No colom de vaquejada Eu gasto o meu dinheiro Eu gasto o meu dinheiro, é fazendo terapia Eu gasto o meu dinheiro, é fazendo terapia No colom de vaquejada Amanhã é o dia, vou comprar daí Fico lá no Pai de Maria Eu gasto o meu dinheiro, é fazendo terapia Eu gasto o meu dinheiro, é fazendo terapia No colom de vaquejada Amanhã é o dia, vou comprar daí Fico lá no Pai de Maria O caminhão de ferro Carreta do Bordinho Carreta do Bordinho O desberto de ouro Atrastado do raqueiro Nossa tacareiro A gente inteira Colomar com vaqueiro O Nato sua seguradora Atualiza Assis.com O caminhão de ferro Carreta do Bordinho Fugindo o cavaco Assis.com Tá preocupada com o que eu vou falar Quando a Bli perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém Colocou uma arma na sua cabeça E falou Entente Canta Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala ai Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ter ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala ai E a culpa é nossa Antes bem, pôs de uma atrasada do raqueiro Nossa, tacarejo Não caixa, deixa somar no vale Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Eu quero me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beijo, meu amor Cara, você não quer sair como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa de ser traído De ser demitido, de ser ser um boi E a culpa é nossa de ser traído De ser demitido, de ser ser um bosta Já que você não quer sair como ruim da história Então mente aí E a culpa é nossa O raqueiro bom de forró E não caminete se vier com o de um A gente estará com o de um ator com a sua seguradora O raqueiro se adivinhando O raqueiro das vaquejadas Parou de responder Tá caindo fora Mesmo me amando Tu quer ir embora Tá fugindo, eu sei Só contem uma mensagem Se quer distância vai Vai, vai, boa viagem Tentar esquecer Não tá adiantando É mais uma noite Que dorme chorando Fugir de nós dois Vai ser seu pesadelo Prega o nosso amor É como enxugar gelo Vai tentar apagar Fogo com gasolina Boca que comida Casal que se ama A noite vai deitar Sonha com nós de novo Vai ser um sufoco Sem eu na tua cama Vai tentar apagar Fogo com gasolina Boca que comida Casal que se ama A noite vai deitar Sonha com nós de novo Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama O nosso amor é fogo Não negue quem ama Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama Parou de responder Tá caindo folha Mesmo me amando Tu quer ir embora Tá fugindo eu sei Só contem uma mensagem Se quer distância vai Vai, vai, boa viagem Tentar esquecer Não tá adiantando É mais uma noite Que dorme e chora Fugir de nós dois Vai ser seu pesadelo Prega o nosso amor É como enxugar gelo Vai tentar apagar Fogo com gasolina Boca que comida Casal que se ama A noite vai deitar Sonha com nós de novo Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama Vai tentar apagar Fogo com gasolina Boca que comida Casal que se ama A noite vai deitar Sonha com nós de novo Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama Nossa amor é fogo Não negue quem amar Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama O meu bacana O meu bacana O meu bacana O meu bacana Você me lida Diz ela sem chamada perdida Não tem saída Gosta de bagunçar minha vida Difícil segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Não pega leve na sentada Minha postura cata quando ela me olha assim Quicando desse jeito jogando de bag De um jeito carinhoso ela perde mais Pode deixar que o pai satisfaz A hora que quiser não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada liga pra mim Em dois tempos eu tô aí Bota, bota Bota, bota e pede mais Bota, bota e pede mais Bota, bota e pede mais Se chama da perdida, não tem saída, gosta de bagunçar minha vida Difícil é segurar, ela me prende com o olhar Não pode acabar, então pega leve uma sentada Minha postura quebra quando ela me olha assim Que como desse jeito jogando devagarinho Que um jeito carinhoso vai na pele, mas pode deixar que o pai satisfaz A hora que quiser, não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar E noite ou madrugada ligar pra mim Que em dois tempos eu já tô aí Então bota, 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 bota e pede mais Então bota, 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 bota e pede mais Então bota, 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 bota e pede mais A gente tem que morrer Segunda semana de dezembro, vaquejada do Viana Segunda semana de dezembro Tá convidado toda vaqueira, mas do Brasil A gente se curta na fazenda Viana Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se tivesse que ter outra Escuta Se tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Com o olho igual o meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Com o olho igual o meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Agente telecom, com raqueiro O Nhatu, sua seguradora O PXBR, Ponteu, com raqueiro e ar E o bugi do cavalo O vaqueiro bom de farral viana O vaqueiro falando de amor Vaqueira do beijo bom Pula-me gostoso Porque tu não volta Volta pra mim de novo Vaqueira do beijo bom A saudade Eu não me deixei em paz Não vai embora mais É que eu tô feito vela da puta Sofrendo tomando uma E você não volta nunca aqui pro meu colchão Ajuda aí, seu mozão Tá doendo o coração O vaqueira do beijo bom Pro love gostoso Porque tu não volta Volta pra mim de novo O vaqueira do beijo bom O vaqueira do beijo bom Do love gostoso Porque tu não volta Volta pra mim de novo O vaqueira do beijo bom A saudade Eu não me deixei em paz Não vai embora mais É que eu tô feito vela da puta É que eu tô feito vela da puta Sofrendo tomando uma E você não volta nunca aqui pro meu colchão O vaqueira do beijo bom 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 Doido pra dançar forró Doido pra botar boneco da festa É pro cabaré, do cabaré É pro boteco, muita queixada na mente A rapariga do lado dançando forró do mundo Fazendo amor pesado Doido pra dançar forró Doido pra botar boneco da festa É pro cabaré, do cabaré É pro boteco, muita queixada na mente A rapariga do lado doido Pra dançar forró Fazendo amor de noite Tchau, tchau, tchau O vaqueiro quer tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Fazia amor até de manhã Tchau, tchau, tchau O vaqueiro quer tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Doido pra dançar forró, doido pra botar boneco Da festa pro cavaré, do cavaré pro gudeco Muita cachaceira bem, a raparinha do lado Dançando forró do mundo, eita que zero danado Doido pra dançar forró, doido pra botar boneco Da festa pro cavaré, do cavaré pro gudeco Muita cachaceira bem, a raparinha do lado Dançando fizeram o mundo, eita Olha aqui tchan tchan tchan, tchan 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 é o vaqueiro que é tchan 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 tchan, tchan 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 fazia a volta é de manhã Tchan tchan tchan, tchan 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 é o vaqueiro que é tchan 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 fazia a volta é de manhã Tchan 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 t Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois juntos Olha a gente nessa cama de um O que cê sabe quando cê pede na minha casa Tem uma hora de cama zoar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é dar conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no ouro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços, plaqueta de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no ouro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços, plaqueta de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Parece eu gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois juntos Olha a gente nessa cama de um O que cê sente quando cê pede na minha cara Não tem uma hora de cama zoar Eu percebo que a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é dar conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no ouro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços, plaqueta de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no ouro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços, plaqueta de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Com um sorriso, plaqueta de novo Foi o meu pai que me fez assim Irmão até lá do raparinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim Irmão até lá do raparinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como vinha na cantor Pra onde eu chego é só a sete Um monte de dia no meio da putaria O doutor vinho Todo arrumado só com as top do meu lado Pra que a fama quando eu chego tem alô Valor pra mim Valor pra mim, chegou o doutor Valor pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho do papai Valor pra mim, chegou o doutor Falou pra mim, chegou o doutorzinho Os canalim tá chegando com o raqueiro Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só uma série, noite e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Tô dando arrumado, gata top Do meu lado sou vaqueiro afamado Aonde eu chego tem um alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou os canarins Sou conhecido como filho de papais Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou os canarins Sou conhecido como filho de papais Agora é mineiro, glanivinha Raqueiro vai fora Vamos junto e misturado meus parceiros de doutorzier Obrigado pela oportunidade Os canarins do menino com o raqueiro Namas Oh musica Agente Telecom com Raqueiro União com sua seguradora O Betis BR confiou com Raqueiro e Ana Três meses sem beijar, direc de parados A pinta vazio, não tá no bloqueado Você aí vivendo sem se preocupar E o trouxa desmanchando de tanto chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo? Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo só falando coisa que eu não tô fazendo Mas se quer saber deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado agarradinho na tua cama E pena que inventaram que eu não prestesou pilandra E disseram que eu tava em casa mas não era nem a minha E pena que inventaram que eu não prestesou Eu só queria tá deitado agarradinho na tua cama E pena que inventaram que eu não prestesou pilandra Disseram que eu tava em casa mas não era nem a minha E pena que inventaram que eu não prestesou galinha Três meses sem beijar, direc de parado O sapi tá vazio, contato bloqueado Você aí vivendo sem se preocupar E o trouxa desmanchando de tanto chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo falando coisa que eu não tô fazendo Mas se quiser saber deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado agarradinho na tua cama E pena que inventaram que eu não prestesou pilandra E disseram que eu tava em casa mas não era nem a minha E pena que inventaram que eu não prestesou Eu só queria tá deitado agarradinho na tua cama E pena que inventaram que eu não prestesou pilandra Disseram que eu tava em casa mas não era nem a minha Que pena que retário que eu não presto e sou galinha Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Que cola e paleta, que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou mais diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara já sabe que eu sou Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara já sabe que eu sou Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Fico a minha paleta que a mulher nada chupa Quando ela me segue, eu sou é diferente Tem mulher calente, eu vou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Fico a minha paleta que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Tem mulher calente, eu dou amor Eu sou um platinho de leite Arrudeado de gatinha E pra matar a sua sede Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Fico a minha paleta que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Tem mulher calente, eu dou amor Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara já sabe que eu sou Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara já sabe que eu sou Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Fico a minha paleta que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Tem mulher calente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Fico a minha paleta que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Tem mulher calente, eu dou amor Eu sou um platinho de leite Arrudeado de gatinha E pra matar a sua sede E lampe, 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 lampe E lampe, 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 lampe Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Fico a minha paleta que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Tem mulher calente, eu dou amor A gente pela conta Segunda semana de dezembro Baquejado do Rihanna Segunda semana de dezembro Tome homem de ferro Vai receber Vai receber O faroeste do Rio É no sítio, vaqueiro, velho Vai, 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 vai Borda pegado, vaqueiro Eu conheci uma americana lá na vagueada Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We'll burn it all We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Eu conheci uma americana lá na vagueada Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim We might as well be lovers on the show We might as well meet others on the show We might as well meet others on the show We might as well meet others on the show A pista ainda tem cavalo correndo O litro de terra foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando um bar pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaqueirada, mas com a mente dela O vaqueiro vai sofrer Chorei, chorei Na vaqueirada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaqueirada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei 5 da manhã, o dia amanhecer A pista ainda tem cavalo correndo O litro de terra já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando um bar pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaqueirada, mas com a mente dela O vaqueiro vai sofrer Chorei, chorei Na vaqueirada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaqueirada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei O caminhão de ferro Carreta do Oginho O Vido Camargo Assis quando foi Vai tocar nos paradãs do Brasil Vaqueiro, Juliano, vaqueiro, monte de forró Todo mundo tem uma boca e quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que parou pela metade, sei mais que do resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E nem dá remorso, nem raiva, nem ódio na pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato e o filho o raqueiro Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Todo mundo tem uma boca e quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que parou pela metade, sei mais que do resto Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato e o filho o raqueiro Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Não lembro é quando eu tava aí na sua mão Matando tua vontade no colchão Me usou, me chutou Agora tá ligando um dia sim e um dia não A lei do retorno não me deixou na mão Te pegou, machucou E agora? Pega tua saudade e fica pra tu E eu tomei vergonha e tu tomou Vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Olha o vaqueiro O vaqueiro bom de forró vinhada Grava o jardim Amigo assim Lembra quando eu tava aí na tua mão Matando tua vontade no colchão Me usou, me chutou Agora tá ligando um dia sim e um dia não A lei do retorno não me deixou na mão Te pegou, machucou Pega tua saudade e fica pra tu E eu tomei vergonha e tu tomou Vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver E eu tomei ver Diego Moreno O príncipe da pisadinha E toda de biquíni pro dental Ela passa pelo rei O véio passa mal E a de pose Mas ela facilita Eu quero ver O tamanho da Olha que toda de biquíni pro dental Ela passa pelo rei O véio passa mal E a de pose Mas ela facilita Eu quero ver O tamanho da E morrinha delícia gostosa É bola pro vovô Com papai gosta Vai lá, é bola pro vovô Com papai gosta Vai lá, é bola pro vovô Novinha delícia gostosa É bola pro vovô Com papai gosta É bola pro vovô Com papai gosta Toda de biquíni pro dental Ela passa pelo vovô Ela passa pelo vovô Ela passa pelo vovô Ela passa pelo vovô Ela passa pelo vei E a de pose Mas ela facilita Eu quero ver O tamanho da E morrinha delícia gostosa É bola pro vovô Com papai gosta Olha, é bola pro vovô Com papai gosta Olha, é bola pro vovô Sou novinha delícia gostosa É bola pro vovô Com papai gosta É bola pro vovô Com papai gosta Viaje novinha Vou te passar só Uma visão só Chefe é chefe Na parada Aí ó Vou te fazer Uma pergunta Bem gostosa Lucas Pagodão Vou te fazer Uma pergunta Bem Se aguenta Love A noite inteira Se aguenta A noite Vai, novinho Vai, 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 vai Seqüência de Toma Bota, bota Seqüência de Toma Bota, bota Bota, bota Lar das Pizzas Aguenta logo e a noite inteira Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota, 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 bota Bota, bota, sequência de toma, bota, bota, sequência de toma, bota, bota, sequência de toma, bota, bota. Toma, toma, não bota, bota, sequência de toma, bota, bota. Esse é o tio João Novinho. Alô, conquista CD, estamos juntos daquele jeito. É nóis, viu? Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando. Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando. Não se assisti mulher, no baixo desbotando. Não se assisti mulher, no divagadinho desbotando. Eu vou soltando, vou soltando, vou soltando e... Eu vou soltando, vou soltando, vou soltando e machucando. Eu vou soltando, vou botando, vou soltando e machucando. Eu vou botando, vou soltando, vou botando, vou soltando, vou botando, vou soltando. Alô, parceiro I.1 da Barbearia Executiva e tamo junto. Me falou que apertadinha aí que não tá aguentando Me falou que apertadinha aí que não tá aguentando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Eu vou sopando, vou botando, vou sopando Eu vou sopando, eu vou sopando Eu vou botando, eu vou sopando, eu vou botando Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando Eu vou botando, eu vou sacando, eu vou botando Alô Jansen, áudio CD, estamos juntos daquele jeito Esse é o tio João Novinha, tudo novo e diferente Santa Farra Produções e Tais Produções Pra mexer com a sua mente